Conheci uma linda menina Sensacional, fiquei logo muito apaixonado E senti uma grande emoção Com carinho peguei a guitarra E pra ela eu fiz esta canção Carolina, bela Carolina Por você estou apaixonado Carolina, bela Carolina De você estou enamorado Minha vida está em tua vida Não consigo mais viver sozinho Carolina, bela Carolina Eu preciso tanto de carinho Minha vida hoje é maravilhosa Terminar os problemas meus Sou o homem mais feliz do mundo Levo a vida que eu perdi a Deus Com carinho peguei a guitarra E pra ela eu fiz esta canção Carolina, bela Carolina Por você estou apaixonado Carolina, bela Carolina De você estou enamorado Minha vida está em tua vida Não consigo mais viver sozinho Carolina, bela Carolina Carolina Eu preciso tanto de carinho Carolina, bela Carolina Por você estou apaixonado Carolina, bela Carolina De você estou enamorado Lá, 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 Não diga nada, não diga nada, não diga nada Não fale nada, nem pergunte aonde eu vou Nem se importe mais comigo, só seu amigo eu sou Não fale nada, nem procure meu perdão Nem lamente o erro agora, que perdeu meu coração Não diga nada, não diga nada Não diga nada, não fale nada Nem pergunte aonde eu vou Nem se importe mais comigo, só seu amigo eu sou Não fale nada, nem procure meu perdão Nem lamente o erro agora, que perdeu meu coração Não diga nada 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 Com você quero sair, meu amor, amor meu Só você me faz feliz, só você me faz feliz Numa tarde de domingo, quando o sol ia sumindo Foi que eu te encontrei, foi que eu te encontrei Dessa hora em diante, o que eu quero a todo instante É estar só com você, é estar só com você Uma vez mais quero dizer, eu quero caminhar Sem parar, sem parar, com você a passear Com você a passear, só você me faz feliz Meu amor, amor meu, com você quero sair Meu amor, amor meu, só você me faz feliz Numa tarde de domingo, quando o sol ia sumindo Foi que eu te encontrei Essa hora em diante, o que eu quero a todo instante É estar só com você Uma vez mais quero dizer, eu quero caminhar Sem parar, sem parar, sem parar, com você a passear Com você a passear, só você me faz feliz Meu amor, amor meu, só você me faz feliz Meu amor, amor meu, só você me faz feliz Meu amor, amor meu, só você me faz feliz Meu amor, amor meu, só você me faz feliz Meu amor, amor meu, com você quero sair Meu amor, amor meu, só você me faz feliz Estou percebendo que algo estranho existe em você Teus olhos tão lindos, perderão o brilho Não posso entender As doces palavras, tão lindas de amor Já não ouço mais E aquele sorriso de antigamente que falta me faz Estou pressentindo que algo tão lindo vai chegar ao fim Não sei se ainda consegues dizer Que gostas de mim Que pena, meu bem, sonhamos demais Mas foi tudo em vão Quem sabe, querida, já pertence a outro O seu coração Estou percebendo que algo estranho existe em você Teus olhos tão lindos Perderão o brilho, não posso entender As doces palavras, tão lindas de amor Já não ouço mais E aquele sorriso de antigamente que falta me faz Estou pressentindo que algo tão lindo vai chegar ao fim Não sei se ainda consegues dizer que gostas de mim Que pena, meu bem, sonhamos demais Mas foi tudo em vão Quem sabe, querida, já pertence a outro O seu coração Quem sabe, querida, já pertence a outro O seu coração Quem sabe, querida, já pertence a outro O seu coração Ah, se eu pudesse encontrar Ah, se eu pudesse falar Ao meu senhor do bom fim Que não esqueça de mim Quero encontrar um alguém Que possa me fazer feliz Quero numa noite linda Numa noite linda de lua Encontrar no meu caminho O meu grande amor Quero numa noite linda Numa noite linda de lua Encontrar no meu caminho O meu grande amor Ah, se eu pudesse encontrar Ah, se eu pudesse encontrar Ao meu senhor do bom fim Que não esqueça de mim Quero encontrar um alguém Quero encontrar um alguém Numa noite linda de linda Numa noite linda de lua Encontrar no meu caminho O meu grande amor Numa noite linda de linda de linda Numa noite linda de linda Eu levo minha vida sorrindo Em coisas tristes eu não quero pensar Trabalho um pouco em fim de semana E o resto deixo pra namorar Eu levo minha vida sorrindo Em coisas tristes eu não quero pensar Trabalho um pouco em fim de semana E o resto deixo pra namorar Não tenho problemas para me atrapalhar Quando entro na festa não desejo parar Eu levo minha vida sorrindo Em coisas tristes eu não quero pensar Trabalho um pouco em fim de semana E o resto deixo pra namorar E o resto deixo pra namorar Não tenho problemas para me atrapalhar Quando entro na festa não desejo parar Quero viver Quero viver de papo voar Eu levo minha vida sorrindo Eu levo minha vida sorrindo Eu levo minha vida sorrindo Em coisas tristes eu não quero pensar Trabalho um pouco em coisas tristes Trabalho um pouco em fim de semana E o resto deixo pra namorar Eu levo minha vida sorrindo Eu levo minha vida sorrindo Em coisas tristes eu não quero pensar Trabalho um pouco em fim de semana E o resto deixo pra namorar Eu levo minha vida sorrindo 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 Você prometeu Me dedicar seu amor Me dar carinho e calor Viver pra me fazer feliz Juro que acreditei Eu fiquei feliz e pensei Que esse amor nunca fosse acabar Já nem sei o que fazer Pois não consigo viver Não posso compreender A razão de tudo terminar Não quero amar mais ninguém Sua lembrança me vem Só você baby é tudo pra mim Vem, baby, vem, baby Vivo tão sozinho Vem, baby, vem, baby Quero o seu carinho Vem, baby, vem, baby Vivo tão sozinho Vem, baby, vem, baby Vem, baby, vem, baby Quero o seu carinho Já nem sei o que fazer Pois não consigo viver Não posso compreender Não posso compreender Não posso compreender Vem, baby, baby Vem, baby, baby Vivo tão sozinho Vem, baby, baby Vem, baby, baby Quero o seu carinho Vem, baby, vem, baby Vivo tão sozinho Toda vez que eu lembro de você Eu recordo aquele dia Que o amor em nosso olhar Que o amor em nosso olhar nasceu Que alegria eu sentia Eu lhe entreguei meu coração Tei amor e dei carinho Mas você partiu e me deixou Hoje eu vivo tão sozinho Eu queria ser como a ave que voa Queria também ser feliz e sonhar Queria passar esse fim de semana Com Rosa Maria e poder lhe abraçar Eu queria ser como a ave que voa Queria também ser feliz e sonhar Queria passar esse fim de semana Com Rosa Maria e poder lhe abraçar Já não sei o que devo fazer Pra conter esta saudade Sei que nunca irei te esquecer Esta é toda a verdade Eu às vezes penso escutar Uma voz que ainda me chama Tão instante parece dizer Que você ainda me ama Eu queria ser como a ave que voa Queria também ser feliz e sonhar Queria passar esse fim de semana Com Rosa Maria e poder lhe abraçar Eu queria ser como a ave que voa Queria também ser feliz e sonhar Queria passar esse fim de semana Com Rosa Maria e poder lhe abraçar Eu queria ser como a ave que voa Queria também ser feliz e sonhar Queria passar esse fim de semana Com Rosa Maria e poder lhe abraçar Eu queria ser como a ave que voa Queria também ser feliz e sonhar Queria passar esse fim de semana Queria passar esse fim de semana Com Rosa Maria e poder lhe abraçar Eu queria ser como a ave que voa Queria ser feliz e sonhar Eu queria ser feliz e sonhar Eu queria ser feliz e sonhar Eu queria ser feliz e sonhar Estou convencido que ninguém segura mais meu coração Pois a garotinha que eu tanto amo deu a decisão Disse que me ama, que nada reclama de minha paixão Por isso eu estou contente Pois nem sempre a gente vence esta questão Amo Juliana Amo Juliana Amo Juliana E viverei somente pro seu coração Amo Juliana Amo Juliana Amo Juliana Amo Juliana E viverei somente pro seu coração Lá 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 Lamolalala Pois a garotinha que eu tanto amo deu a decisão Disse que me ama, que nada reclama de minha paixão Por isso eu estou contente, pois nem sempre a gente vence esta questão Amo Juliana, amo Juliana Amo Juliana e me verei somente com seu coração Amo Juliana, amo Juliana Amo Juliana e me verei somente com seu coração Amo Juliana, amo Juliana Amo Juliana e me verei somente com seu coração Amo Juliana Amo Juliana Em seu olhar encontrei o desejo de amar Você sorriu e eu senti a vontade de cantar Xalalalalala, eu te amo Xalalalalala, eu te adoro Tudo faria pra ter você Sem seu carinho não sei viver Meu grande amor Você é toda minha inspiração Foi por você, por te amar E eu fiz esta canção E eu fiz esta canção Xalalalalala, eu te amo Xalalalalala, eu te amo Xalalalalala, eu te adoro Tudo faria pra ter você Sem seu carinho não sei viver Xalalalalala, eu te adoro Xalalalalala, eu te amo Xalalalalala, eu te adoro Xalalalalala, eu te adoro Tudo faria pra ter você Sem seu carinho não sei viver Xalalalalala, eu te amo Xalalalalala, eu te adoro Tudo faria pra ter você Sem seu carinho não sei viver Xalalalalala, eu te adoro Xalalalalala, eu te adoro De você estou enamorado Que machuca o meu coração Pouco importa a tua indiferença Sei que um dia vai chegar ao fim No meu peito eu trago a esperança Que você venha a gostar de mim Toda noite reza Santo Antônio E suplica em nossa oração Pra que um dia você se apaixone E me tire desta solidão De você estou enamorado Garotinha da minha paixão Mas você finge que não entende Que machuca o meu coração Pouco importa a tua indiferença Sei que um dia vai chegar ao fim No meu peito eu trago a esperança Que você venha a gostar de mim Toda noite reza Santo Antônio E suplica em nossa oração Pra que um dia você se apaixone E me tire desta solidão E se inscreva no canal 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 Você que está no mucho e no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Vamos cantar, vamos dançar, que o baile já começou, vamos sorrir, vamos brindar, que alegria chegou. Vamos cantar, vamos dançar, que o baile já começou, vamos sorrir, vamos brindar, que alegria chegou. La 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 la, la la la, la 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 la.